Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calarão Já não vive o mundo em que se perder Vem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Que é um bom dia Seus passos de volta à minha avó Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe essa vida ao que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe Não me deixe sozinho Nem mesmo o ponto E esse fogo me deixa cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que seu corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei